Quando a noite for Para as lágrimas O pranto vai ter fim A dor vai ser vanida De mim Quanto tempo eu Terei que suportar A aprovação até Ser aprovada Se for preciso Vou pedir Chorando ao pé da cruz Buscar em te socorro Jesus Jesus Tu és eterna e majestade Jesus O pão da vida, a verdade Jesus Tu és tremendo e poderoso Jesus Filho de Deus maravilhoso O que adore o pranto Vai chegar ao fim Só Ele cuida Tão bem de mim Só Ele cuida Cuida de mim Mas quando a noite for E levar todo o meu pranto Vou ver brilhar o sol De um novo dia Sentir a brisa da manhã Tocar no rosto meu Me levantar e agradecer A Deus Mas quanto tempo eu Terei que esperar O dia despontar No horizonte Se for preciso Se for preciso Vou pedir Chorando ao pé da cruz Socorre-me Senhor Jesus Jesus Tu és eterno e majestade Jesus O pão da vida, a verdade Jesus Tu és tremendo e poderoso Jesus Filho de Deus maravilhoso O que adore o pranto Vai chegar ao fim Só Ele cuida Tão bem de mim Tão bem de mim Só Ele cuida Cuida de mim Jesus Tu és eterno e majestade Jesus O pão da vida, a verdade Jesus Tu és tremendo e poderoso Jesus Filho de Deus maravilhoso O que adore o pranto Vai chegar ao fim Só Ele cuida Tão bem de mim Tão bem de mim Só Ele cuida Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim